Estamos de volta e agora sim está aqui ao meu lado o doutor Henrique, um grande incentivador de saúde, qualidade de vida, caminhada principalmente, né doutor Henrique? Isso, isso, isso. Bom dia, seja muito bem-vindo. Faz tempo que você não vem gravar conosco, né? Mas que bom estar aqui com você, que ótimo. Pensa num homem que viaja, né? Não, a gente está pra cá, pra lá, pra todo lugar. Isso. E me diz uma coisa, essa questão da caminhada que você incentiva tanto, tá? Você já está sentindo um resultado? Porque essa é a sua ideia, essa é a ideia do programa Por Você, fazer com que as pessoas saibam da importância da atividade física, da caminhada, de se cuidar, né? E você é um super parceiro que está de encontro com o nosso objetivo. Você percebe que as pessoas já estão mudando esse conceito? Felizmente sim. Agora a gente sai, a sai na cidade e virou um carimbo. Eu não fui o autor da ideia de incentivar a população a fazer a caminhada. Toda sociedade de cardiologia, as entidades, os fisioterapeutas, o pessoal da educação física, todo mundo estimula as caminhadas. No entanto, nós verificamos que as grandes causas de morte são as complicações das doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, tudo vindo das pessoas que fazem pouco exercício, das pessoas que ficam muito em casa, que tem um estresse de vida muito intenso e pouco tempo pra se preocupar com a própria saúde. Olha só a importância, né? Pouco tempo. Então prioriza o trabalho, os negócios, as reuniões e o próprio corpo, nada. A saúde? A saúde, nada. E a caminhada é a coisa mais fácil e mais barata a ser feita. Eu aplaudo aquele que já tem o personal, que vai pra uma academia, que já está preparado aos grandes exercícios, mas nós estamos resgatando aquele que já está na sua zona de conforto, dentro de casa, fazendo a sua leitura, vendo TV, na internet, na mídia social e esquecendo do corpo. E lembrando que ninguém está falando aqui na questão da estética. O senhor, como médico, repete pra nossa população os benefícios da caminhada pra saúde. Isso, eu não estou falando. Um dia desse eu estava no almoço, eu estava me servindo e não falo, você fala tanto em caminhar, mas você vai comer, pode engordar. Não, eu não estou falando nada de engordar. Ninguém está falando de magisteria e nada de saúde. Agitar o corpo, fazer ele circular. E outra coisa, tirar da zona de conforto, fazer com que essa pessoa saia, se é no parque do povo, se é na sua cidade aqui, na hora que nós pegamos metade do estado de São Paulo, se é na sua cidade, num lugar agradável, numa mata, ou até dentro de um shopping, qualquer lugar. Você vai movimentar o teu corpo. E olha, é verdade, não é sempre, na verdade deveria ser sempre, mas às vezes eu saio pra caminhar e eu gosto de caminhar de manhã. E aí eu olho assim, quando você respira aquele ar da manhã, você olha assim pros lugares, eu gosto de caminhar olhando pros verdes, pra natureza. Como a sua cabeça muda? Como a gente muda? Se você, ainda o seu astral, dependendo como você está, como muda quando você olha assim pra paisagem, né? Eu quero respeitar cada um, eu não tô, eu nesse primeiro momento, eu queria levar a mensagem que caminhar é bom. E isso daí eu já senti. Aonde eu vou, que alguém me reconhece, tá? Fala assim, caminho, caminho. A saudação, agora ninguém me chama mais de Henrique. De longe, fala assim, caminho, caminho. Você já pode aproveitar e manda um abraço pra minha mãe, Lina, que a minha mãe te assiste, e ela fala que todas as vezes que ela te escuta, ela já levanta também. Dora Lina, eu não estou preocupado se tem quilinhos a mais ou a menos, eu quero só que caminhe. Na segunda fase, agora eu vou falar, manere um pouco no açúcar, nas comidas gordurosas e também no sal. Mas continue caminhando. Agora basta falar, caminhando, a pessoa já guardou. Eu tô contente por esse caminho que nós estamos trilhando. O resultado eu já estou vendo. Com certeza. Cientificamente, eu fiz um parâmetro. Nós vamos controlar isso em 2019, dois anos depois dessa campanha. E um programa como o teu, que já chegando aos 15 anos, certo? Outros vieram, etc. E não é só um programa informativo. Eu estou sentindo que eu estou mudando as pessoas. Isso daí que tá deixando feliz. Se Deus quiser, a gente vai mudar cada vez mais. E olha só, infelizmente o nosso tempo é curto. Então a gente encerra aqui. Mas o senhor vai voltar outras vezes pra falar exatamente do Instituto Humberto Salvador. César Humberto Salvador. César Humberto Salvador. Que é o mantenedor dessa campanha. Então já fica aqui o convite pra uma próxima entrevista pra gente saber tudo. Como é que tá o andamento das nominagens. E vocês que estão nos ouvindo, caminhe. Caminhar faz bem pra sua mente, para o seu corpo e te deixa feliz. Caminhe. E olha só, hein? Olha só pra ele como ele está bem. E a maneira que você fala, você realmente incentiva as pessoas. A sua alegria contagia. Não é claro. A vida, ser bom, te faz feliz. Tá bom? E caminhe. Mais uma vez, obrigada. Um abraço, querida. Um abraço pra todos vocês.